Meus queridos, meus queridos, esse episódio de Summertime foi uma loucura. Foi uma loucura e eu quero fazer uma pergunta pra vocês e eu já quero que vocês me respondam aí embaixo antes de eu começar a falar no vídeo. Vocês realmente entenderam alguma coisa desse episódio? Não. Pode ser sincero? Pode colocar aí embaixo. Vocês entenderam alguma coisa? Não. Vocês acharam confuso? Me comenta aí embaixo. Vocês não acharam que foi muito brisa? Mas mesmo assim, pelo menos num contexto geral, deu pra entender tudinho. O Shio, meus queridos... Mano, o Shio, Shinpei, melhor casal, eu te amo, o Shio. Meu Deus, o cara confessou. O cara confessou e gostava do Shio. Essa é uma das partes importantes. Eles entraram ali num mundo paralelo, muito louco, que se chama Tokoyo. Teve um monte de coisa, um monte de explicação. Rainha do bem, Rainha do mal, cópia da Rainha de não sei lá onde. E se você quiser entender tudo isso... Eu vou tentar explicar. Eu não vou... Eu não vou prometer nada, não, viu? Ah, que nojo. Mas bora pra mais esse episódio de Summertime Render. E agora só faltam dois. Me avisaram que são 25 e não 24 episódios. Então só faltam mais dois pra esse anime incrível terminar. Vamos... Mano, esse final vai ser incrível. Ah, vai ser incrível. Bora comentar sobre mais esse episódio. E aí, galera, do canal do Manu Joe. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E hoje pra mais um episódio de Summertime Render. Episódio número 23, meus queridos. Que episódio. Meu Deus. Foi um episódio maravilhoso. Que animação. Que trilha sonora. Malandro. Me lembrei de zero na hora. Eu fiquei falando... Meu Deus. Tá incrível isso aqui. Tá muito bom isso aqui. Elogios à parte. Muito obrigado pra todo mundo que tá deixando aquele like aí. Ó, ó, ó. Quem tá ajudando aí o canal. Que tá se inscrevendo. Que tá compartilhando. Que tá comentando. Muito obrigado. Eu espero o comentário de vocês de verdade. Não se acanhem. Comenta aí. Vocês não entenderam ou entenderam. Se não entenderam, não tem problema, gente. No primeiro momento também não entendi. Aí depois eu fui revendo umas partezinhas pra poder entender alguma coisinha ou outra ali. Mas a legenda também, ó. Tava uma... Que nojo. De toda forma, já vamos direto pro episódio. Sem mais enrolação, né? Cala a boca, Ju. Vamos pro episódio. E meus queridos, o episódio vai começar daquele jeito impressionante. O Shidi acabou voltando. A Rain parece ter se tornado ali um bebezinho bem pequeno. Uma sombra já sem força. Porque não tem de onde se alimentar. Já gastou todas as suas energias. E o Shidi só precisa dela pra continuar ativando a sua armadura. E continuar vivendo. E assim enfrentar o Ushio e o Shinpei. E ele começa a mencionar que o olho da Ushio é tipo um ovo, né? É um ovo que está prestes a nascer, uma galinha ali daquele ovo. Porque com esse olho despertado na mão de certa pessoa, o tempo e o espaço podem ser controlados por essa tal pessoa. Então pro Shidi conseguir seu objetivo, ele precisa apenas pegar esse olho da Ushio. Mas pra pegar esse olho da Ushio e o do Shinpei, ele vai levar eles pra um outro mundo. Esse mundo que eu imagino é basicamente a própria Hiruko. Não é à toa que ele corta a Hiruko no meio, a bebezinha, pra entrar ali dentro. E depois chamar o Shinpei juntamente com a Ushio pra que eles entrem lá. E aqui, gente, o que está acontecendo é mais simples do que imaginamos. O objetivo do Shidi, primeiramente a gente tem que saber, que é meio que destruir o mundo. Agora, por que ele quer exatamente fazer isso, eu não sei. Mas com certeza deve ter ligação ali com a guerra. E foi aquela guerra que se passou ali em Wakayama, que é aquela ilha onde eles estão. E provavelmente ali tem algum tipo de ligação acerca disso. E aí o que o Shidi faz? Ele pega ali, fala que vai roubar o olho da Ushio e do Shinpei, não sei o que. Ele tentou roubar no quarto loop, mas ele não conseguiu. E ele estava atrás desse olho despertado, porque esse olho precisava evoluir. Assim como tem o ovo, né? A galinha bota o ovo, depois que o ovo nasce, pá 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 pá, pintinho, tá despertado. Nasceu uma vida. Então basicamente aquele olho da Ushio serve pra isso. Principalmente porque agora a Hiruco está fraca. E a Hiruco estando fraca, ele finalmente pode tomar o controle de toda a situação. É aí então que ele abre meio que um portal. E nesse portal eles vão abrir um portal pra Tokoyo. Que seria meio que o reino dos mortos ali. Mas eu acredito que são as sombras, né? As sombras que a Raini devorou juntamente com o próprio interior dela. Por isso que tudo está diretamente ligado às suas memórias. É como se a memória da imaginação da Hiruco e o que ela tem de memória fosse levada diretamente pra aquele mundo. E aí o Shinpei vai lá pra cima, fala assim, não vou te matar, Shiji não sei o que, pá pá pá. Levo a arma ali. Não consegue pegar o Shiji. O Shiji entra meio que nesse mundo. E é então que a Ushio vai junto com ele. Mas ela diz pra ele, ó. Se você for pra lá, com certeza você vai ficar sozinho. O tempo não vai passar. Você não deve morrer, mas você vai ficar lá preso eternamente. E aí o Shinpei fala assim, não, será que eu vou, será que eu não vou, não sei o que. Aí o Shinpei decide ir. Porque ele resolve ir pela Nagumo Sensei, pelo Hyunosuke, por todo mundo. Ele precisa ir. E ele vai junto com a Ushio. Pega lá, segura na mão dela, o Hyunosuke também topa. E aí que momento, né? O Shinpei olha pra Ushio e fala, meu, eu sempre vou estar ao seu lado. Eu te amo, Ushio. E ela chama ele de mentiroso, mas mano, que momento lindo, cara. Nossa, foi um momento incrível. E aí eles vão parar naquele mundo totalmente diferentão. Que, no meu ponto de vista, parece ser o mundo do pensamento da Hyne. Como se fosse dentro dela. E vocês perceberam outra coisa? Nesse mundo eles acessam muito mais facilmente as sombras e o seu corpo humano real. Lembrando que o poder dessas sombras, o poder desse olho, só pode ser ativado completamente dentro do mundo mortal. E não dentro daquele mundo dos sonhos. Tanto até que nesse mundo Tokoyo, o Shinpei pode trocar de lugar com o Hyunosuke. O Hyunosuke pode assumir a forma dele. E ao mesmo tempo, o Shinpei fica dentro dele como se o Shinpei mesmo fosse a própria sombra. Eles trocam meio que de lugar. Embora o Shinpei continua sendo um ser vivo. Enquanto o Hyunosuke continua sendo uma sombra. Ele acaba acordando. Ele não encontra o Ushio. A arma tá ali perto dele sempre. Então provavelmente ela está próxima, pelo menos a 50 metros. Alguma distância mais próxima deles. Eles tentam se localizar ali onde eles estão. A gente vê o Shinpei fazendo um pouquinho de amizade com o Hyunosuke. Eu achei isso bem legal porque o Hyunosuke, ele... Acho que ele sentia um pouquinho de ciúmes ou inveja da Nagumo-sensei ter feito amizade com outras pessoas. Nesse tempo em que eles passaram ali caçando as sombras. Então acho que ele queria ter esse convívio também com outras pessoas. E aí então eles começam a conversar. E tem um detalhe aqui, gente. É que quando o Shinpei vai pro Tokoyo, percebam que um pedaço do cabelo da Ushio ficou ali fazendo a conexão com a caverna onde eles foram parar. E onde estava o Sou e a Miu. A Miu Sombra, no caso. Por quê? Porque talvez ali seja uma conexão. Isso mesmo. Uma conexão onde a Miu Sombra ou alguém pode passar algumas coisas pra Ushio pra dentro daquele Tokoyo. Ou então seja o caminho de volta. Assim como você pega, assim, várias histórias de crianças, né? Que a criança pra se localizar e tal, ela foi jogando pedacinhos do pãozinho lá que ela tava carregando na mão pra poder seguir aquele rastro e poder voltar pra sua casa. Da mesma forma, parece que a Ushio fez a mesma coisa. Não é à toa que aquele fio de cabelo tá ali. Bom, o Shinpei finalmente não está sozinho. Ele está junto com o Hyonosuke. Os dois vão ali trocar de lugar porque o Shinpei ficou muito machucado na perna. Porque quando ele tava lá lutando contra o Shid, ele foi querer dar um soco no Shid. O Shid acabou correndo, né? E aí eles vão tentar procurar o Shio. Não estão encontrando. Ficam gritando. Fazem aquela famosa amizade. E aí eles acabam encontrando aquela bolinha que a Rainy ficava brincando. E aí eles vão seguindo essa bolinha, seguindo essa bolinha. E ali, aquela terra onde eles estão é o Akayama. Só que o Akayama, de uma forma diferente, uma forma antiga. Você vê pelas próprias construções. Por quê? Porque talvez seja a última memória afetiva que a Rainy tenha. Ou uma memória traumática, talvez. Que a Rainy tenha na sua cabeça. Pelo que ela passou. Por quê? Porque mesmo sendo uma sombra, ela acabou sofrendo com aquela guerra. Tanto até que ela tem essas memórias. E ela não gosta de se lembrar dessas memórias. Com aviões partindo pra tal. E jogando bombas e tudo. Destruindo todas as coisas ali. Bom, é nesse momento que eles vão seguindo aquela bolinha. Aquela bolinha parece ter uma conexão com a Ushio. E essa bolinha leva eles até a Ushio, que tá com dor de cabeça. Várias sombras estão ali. Mas essas sombras não são hostis. E não parece que o Shidi consegue as controlar. Mas talvez o Shidi as consiga dominar. Pra trazer elas pra ele. Como se criasse mais lama dentro dele. Entende? Mas isso é um talvez. Porque ali é o Reino dos Mortos. Então, aquelas são as sombras que morreram pela boca da Rainy. Provavelmente. Afinal, ela é a mãe de todas as sombras. Então, leva ali a Ushio. Tá com uma super dor de cabeça. O Ryunosuke acaba lembrando da Nagumo-sensei. Porque caso a Nagumo-sensei se encontrasse com a Ushio. E ela meio que estivesse se transformando em Rainy. Não sei o que. Ela iria matá-la, obviamente, né? Mas a gente tá esquecendo da parte que a Nagumo-sensei também falou. Olha, cuide da Rainy. Liberte a Rainy. Porque a Hiruko e a Rainy precisam ser libertas. Uma é uma sombra. E assim como um animal devora as coisas que ela tem que comer. Porque ela tem fome. E a Rainy tem a parte da criança, né? Da pessoa toda amável. Que fez amizade com a Rizuru no passado. E é então que o Shinpen encontra as duas. E basicamente o que acontece? A Ushio, ela é outra parte da Rainy que se dividiu. Basicamente, Rainy Boazinha e Rainy Má. Embora essa Rainy Má ainda tenha um pouquinho das memórias ali. De quando ela foi boazinha junto com a Rizuru. Mas quando aquele olho saiu, praticamente toda a bondade saiu. E foi direto pra Ushio quando se encontrou ali como sombra nela. E tem uma coisa no começo do episódio que também é muito interessante. Que é o Shid falando que agora ele vai fazer de alguma forma pra Ushio não passar esse olho pro Shinpei. Por quê, gente? Lembra daquela teoria, gente? Que eu tinha dito pra vocês. Que a Ushio, ela conseguiu meio que chegar até o final. E a única coisa que ela pôde fazer foi passar o olho pro Shinpei. Então ela já chegou até o final da luta contra o Shid. Não conseguiu vencer, mas conseguiu passar o olho pra ele. Pra que o Shinpei a ajudasse nesse processo. Ou seja, a Ushio já viajou no tempo e ela voltou no tempo através dessa sombra. Então ela já deve ter lutado alguma vez. E por isso ela entregou o olho pro Shinpei quando ele tá vindo ali pra cidade. Por isso que eu acho que o Shid fala que ele vai tentar impedir dessa vez da Ushio passar esse olho pro Shinpei. Interessante, não acham? E bom, tá lá a Ushio junto com a Rainy. Ela tá ali com bastante dor de cabeça, não sei o quê. Mas ela consegue se estabilizar. Porque parece que ela tá quebrando por dentro. Muito por conta dela serem uma pessoa só, né? A Rainy tá ali dentro. A Rainy é a pessoa boazinha. A Hiruko é a deusa, a sombra originária. Que seria a malvadona e tudo mais. E é aí então que a Ushio consegue se acalmar. O Hionosu que não é tiranela. Eles começam a conversar. Lá como é o mundo do Tokoyo. Parece que a Rainy ela pode sair de dentro da Ushio. Achei essa parte muito maneira. Ela sai, pede desculpa. Fala que vai ajudar todo mundo. Ela é a amiga que a Hizuru fez naquele tempo. Lá atrás e tudo mais. Falta explicar pra gente como que ela assumiu essa forma. Por que que ela assumiu essa forma. Porque tem essa dualidade entre a Hiruko e a própria Rainy. Bom, eles conversam sobre os planos do Shid. Ainda não entendemos exatamente por que que ele quer destruir tudo. Por que que ele quer desligar o mundo. Será que ele tava descontente com toda a fome que todo mundo passava. E quer só acabar com tudo. Será um objetivo tipo do Thanos, por exemplo, também. Que é zerar a fome de todos os universos que ele vai passando. E por isso que ele vai acabando com metade dos seres vivos de cada planeta. Bom, eu não acredito que seja algo tão bonzinho assim. E é então que eles estão lá conversando e tudo. Quando começa a aparecer um monte de... Eu ia falar Zeppelin, mas tava mais pra avião mesmo, né? Avião jogando várias bombas que começam a jogar fogo ali. Como eles estão no Tokoyo. Tanto o Shinpei, tanto a Ushio, todo mundo. Eles não vão acabar morrendo. Só que eles podem ser derrotados lá. E o Shid pode acabar voltando pro mundo normal. E aí eles vão ficar presos lá pra sempre. Então eles começam a lutar ali contra o Shid. Que está dentro dessas memórias. Parece que ele influenciou pra que a Hiruko tivesse essas memórias. Que ela não gostaria de lembrar. Que é da guerra. Onde os aviões estão jogando ali um monte de bombas em cima de todo mundo. Destruindo tudo ali da guerra. Parece que nesse momento a Hiruko deve ter passado por maus bocados. Tanto que ela pegou fogo ali. Tava pegando fogo. Bebezinha ali chorando. E o Shid tá usando tudo isso pra enfrentar o Shio. O Shio vai pra cima dele. A Heine vai ajudar, né? Porque como ela ainda tem resquícios dessas memórias. Dessa guerra. Então ela consegue parar por um tempo. Aquelas explosões. Pra que a Ushio vai enfrentar o Shid. Só que dessa vez, por enquanto, vai enfrentar sozinha. Enquanto o Shinpei vai ficar na parte de baixo. Como ela também é a Heine. Então ela pode fazer isso naquele mundo. Até porque ali é o Tokoyo. Ou seja, a mente provavelmente da própria Heine. Então está tudo interligado. Por isso que ela pode fazer isso. E a Ushio, por exemplo, não pode fazer. Bom, a Ushio, numa cena belíssima, vai lá lutar contra o Heine. Mano, que trilha sonora maravilhosa nesse momento, né? Foi, tipo, simplesmente incrível. E como a Ushio aprendeu a utilizar ali suas habilidades do cabelo. Ela consegue aplicar golpes no Shid, por exemplo. E consegue fazer com que ele se fira. Porém, ele ainda é um vazio dentro daquele Tokoyo. O seu corpo real tá no mundo normal. Então ele tá escondido em algum lugar. Vamos falar assim que a raiz dele tá infiltrada no mundo normal. E ele tá usando apenas sua sombra ali pra lutar juntamente com a Hiruko. E vencer a Ushio. Por isso que eles precisam voltar pro mundo normal. Depois de esgotar as sombras do Shid. Porque aquelas sombras que fazem uma lama em cima dele. Elas precisam ser derrotadas. E eles precisam acabar também com a Hiruko. É nesse momento que eles estão ali no meio da luta. A Ushio, tipo, se desintegra. Depois ela volta. Porque ainda não foi totalmente destruída. Vários plot twists assim no meio da luta. Mas o que me chamou muito a atenção. Foi a inteligência da Ushio junto com a Miu. Porque ela carregou ali um objeto. Um objeto que a Miu tinha. Que se referia basicamente. Eu não sei se ali é um pozinho. Mas tinha pedaços dela ali. Então ela conseguiu ativar ali naquele momento um poderzinho máximo. Conseguiu tocar na Hiruko. E alterar as memórias da Hiruko. Pra que aquela guerra não existisse mais. Então se aquela guerra não existe mais. O Shid vai cair. Juntamente com isso eles não vão ter mais aquele fogaréu em cima deles. Só que nesse momento a Ushio ficou pequenininha. Como se ela fosse uma própria criança. Tá caindo também junto com o Shid. E o Shid não conseguiu pegar o olho da Ushio. E aí acaba o episódio. Gente, que episódio maravilhoso. O que eu posso dizer é apenas que esse é o melhor anime de todos. É incrível demais, velho. É simplesmente um absurdo o quão bom ele é. E o quanto as pessoas estão perdendo ele. Indiquem, gente. Indiquem. Mas aí vamos lá, gente. Vamos para as teorias. Primeira coisa. Objetivo do Shid. Eu acredito que ele não tem um objetivo nobre. Porém, ele com o espaço-tempo. Talvez ele queira retornar no tempo. Para viver num mundo, por exemplo, só dele. Que deveria viver talvez sozinho. Não acredito que ele tenha um objetivo tão bonzinho. Mas se ele tiver, provavelmente tem ligação com a guerra. A guerra deve ter feito ele sofrer bastante. Ou então a fome deve ter feito ele sofrer bastante. E com isso ele não quer mais viver nessa desgrama. Então ele quer resetar o mundo inteiro. Para ele criar meio que um mundo só para ele. Um mundo talvez ilusório. Mas que fosse de acordo com o que ele quer. Até porque ele poderia controlar tanto o espaço quanto o tempo. Ou talvez descobrir algumas coisas. Outras galáxias. Porque segundo o que a Nagumo Sensei falou. Talvez esse ser da sombra tenha vindo até a Terra. E seja um tipo de alienígena. Outra coisa é que eu gostei bastante dessa dualidade entre Hiruco e Jaime. Acredito que vai ser muito, mas muito útil. E acredito que se a Ushio souber controlar bem todo esse poder. Talvez a Ushio possa sobreviver no final. Todo mundo fica vivo. Porque se ela dominar aquele olho por completo. Talvez ela viva. Só que aí tem um porém. Todo anime tem sacrifício. E se tem sacrifício. Provavelmente a Ushio iria morrer. Junto com o Shinpei. Porque eles estão ligados pelo olho. Com isso eles salvariam todo mundo. Voltariam lá no tempo. Usariam esse espaço-tempo. E todo esse poder para retornar com todo mundo. E voltando no tempo. Todo mundo seria feliz. E tchau e benção. Mas eles estariam mortos infelizmente. Agora no próximo episódio. Provavelmente o Shinpei e a Ushio vão conseguir voltar. E derrotar o Shid por completo. Pelo menos ali dentro do Tokoyo. Só que aí nós teremos um plot twist. Porque lembra que a Rain. Ela se concentrou ali com uma pessoa. Falou assim ó. Deixa tudo por sua conta e tudo mais. Provavelmente vai ser nesse momento. Que o Shid vai dar mais uma reviravolta. Para aí sim a gente chegar nessa batalha final. Entre todos eles. E aí chegamos na conclusão final do anime. Eu estou curtindo demais. A gente teve muita coisa em cima. A gente teve romance. A gente teve ação. Aventura. Mistério. Tá demais. O personagem pelo menos foi lá e falou. Eu te amo para o Shio. Agora. Agora. Agora eu estou querendo um beijinho. Agora eu estou querendo um beijinho. Então está sendo incrível demais gente. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam desse episódio. Se confundiram. Eu ajudei vocês a parar para prestar atenção em algumas coisas. Me ajudem também vocês com as suas teorias. Me expliquem se eu errei em alguma coisa. Eu gosto muito do comentário de vocês que me ajuda também para caramba velho. Então. Mano de eu aqui. Está vazando. Até o próximo episódio. Fui. 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 Fui.